com o selo de qualidade. Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. Equipe Alto Giro, a número um de Feira Nova Maranhão. Fala comigo Feira Nova. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começando mais uma mega produção. CD Equipe Alto Giro. Começa do Tchê. 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 Tchê Giro! A equipe mais inigualável de Feira Nova! A organização do meu grande parceiro Danilo Alto Giro. Grande abraço pra você! Giro! DJ do arte inigualável! Giro do arte inigualável! Comentar o volume! Giro do arte inigualável! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri DJ Duarte, inigualável Equipe Autogiro, ouça em alto e bom som Se inscreva no canal, se inscreva no canal 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 Equipe Autogiro, os melhores estão aqui Se inscreva no canal 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 DJ Duarte, inigualável Equipe Autogiro, ouça em alto e bom som E aí Grande abraço Se inscreva no canal E aí E aí DJ Duarte, inigualável E aí E aí E aí Você está ouvindo o CD E aí 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 Grande abraço Grande abraço E aí 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 Alô Daniel, Alto Giro A organização da equipe mais top Na região É equipe Alto Giro Outra nem pensada Oh, baby, come take all my time Don't make me lose my mind We got all that we need here tonight I'm stuck with you, I'm stuck with you, I'm stuck with you I'm on my head and drive me insane Baby, why your mouth? I still want it shit I'm stuck with you, I hear you, I'm stuck with you DJ Duarte Cada vez mais inigualável I'm stuck with you, I'm stuck with you I'm stuck with you, I'm stuck with you Equipe Auto Giro Os melhores estão aqui E não quer que você, não quer que você Ela deby te Sixte o amor Me desu, eu Ela deby te prints Ela de bijvoorbeeld Ela de amor Ela deby te diz Ela deby me diz Eu sei que eu amo você Ela deby me diz Eu já diria Coisa em mim Eu tenho escolhido O que eu gosto de escolher Não ponha o nome Don't ponha o nome Don't ponha o nome Don't ponha o nome Alejandro I'm not your babe I'm not your babe Fernando Don't wanna kiss Don't wanna touch Just ha用 da minha cigar Don't call my name, don't call my name Roberto Alejandro, Alejandro Alejandro, Alejandro Alejandro, Alejandro Alejandro, Alejandro Música Música Venhador Jackson Costa de Mamba com Lila Um grande abraço pra você, garoto Obrigado pela parceria, tamo junto, meu irmão Música 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 DJ Duarte, inigualável Música 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 Equipe Alto Giro A número 1 de Feira Nova Maranhão 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 DJ Duarte Inigualável Você está ouvindo o CD Equipe Autogiro Pode aumentar o volume So que você está ouvindo? Sim! Sim! Claro que eu não sei Como você está ouvindo? Sim! Sim! Seguindo! Sim! Sim! Listo! Você vai ouvindo o curtido e dançando o melhor repertório com o DJ Duarte Inigualável, porque o Vivaço é bem melhor. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.